Música Governo que o governo resolve não controla a agência Sira, em relação à preocupação do vice-ministro do Negócio Estrangeiro na Cooperação, Julião da Silva Ateten, governo que o governo resolve não controla a agência Sira, a agência Sira toma a responsabilidade, em relação à agência Sira, a 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 agência Sira facilita isso, a agência Sira facilita isso, a agência Sira, a agência Sira, a agência Sira, então no fim, o preso de Sira e o aeroporto Sira, é uma grande nação, e depois se tem Sira tem que tomar a sanção, tem que deportar Sira, e Sira tem que multar, então não é, não é, não é. A agência tem que tomar a responsabilidade, Sira não tem grupos ilegais, mas bem, então onde temos, o governo continua a sirvação, então é inteligência, e então o governo tem que fazer a segurança, mas temos que ter algumas medidas de segurança, e então temos que ter um Estado de segurança, agora, quando... investigação do Estado de segurança não é lá, então a inteligência é relator, e depois... o governo deve fazer ação, então eu sempre, o primeiro, Mas, infelizmente, o governo, a competência não viaja, não é direito. Mas quando viaja, eles têm que o jovem enfrentar a Portugal, não viaja por organizado. A organização da China é ilegal, não viaja, não viaja responsabilidade moral, depois prejudica o cidadão e a gente tem que vai enfrentar os problemas em Portugal. Legenda por Sônia Ruberti